E agora nós vamos para a segunda paleta do nosso Summit 2030, com a futurista Bea Carvalho, que vai nos falar, você já chegou no século XXI? Você está entendendo direito o que é isso? Obrigada, tchau! Não, vou aproveitar os meus 20 minutos, sim. Bom, vou dizer para vocês o seguinte, que o que a gente fala que não mudou nada, né? Porque muitas das coisas que estão acontecendo já foram previstas pelos futuristas. Há cinco anos atrás, em 2015, eu gravei 50 dicas sobre o futuro, e aí eu queria mostrar para vocês três delas que têm a ver com o momento que a gente está passando. É isso que eu tinha para falar, tá? Obrigada! Acho que não está entrando. Simbiose com tecnologia, a gente tem que achacolhar um pouquinho aqui, penetra lá, é ótimo. Clique! Vamos lá? Vai lá, Bea! Não entrou o vídeo? Não entrou o vídeo? Não entrou o vídeo? Ah, entrou. Vindo aqui. Eu não estou vendo aqui. Só a apresentação. Desculpa. A apresentação não está online. Ah, eu estou... Ah, eu não sabia, gente. A share screen aí para ela subir. Sim, eu pus o share screen, desculpa. Então, vamos voltar tudo para trás. Ô, Denis, como é que está a coisa aí? Eu não estou conseguindo perceber. Prontinho, prontinho. Vamos começar do começo? Então? E agora está todo mundo vendo? Tá. Ok. Bom, então, para quem eu não sabia que vocês não estavam vendo, vamos lá começar de novo. O que é a pandemia de 2020 mudou em 2030? Para os futuristas, nada. Então, está aqui o vídeo com três dicas, das 50 dicas que eu gravei em 2015, que tem a ver com o que a gente está passando. Vamos lá olhar. Bom, escolhi aí. para vocês, basicamente, essas três coisas que a gente está passando, as crises climáticas, as epidemias e a crise financeira, para provar aí essa brincadeira de que realmente a pandemia não mudou nada, porque esse era o futuro que a gente estava esperando mesmo. O que os futuristas fazem? Eles convidam a gente a refletir sobre as riquezas do futuro. Por quê? Porque o que os futuristas querem é um futuro abundante. Então, como que a gente vai ter um futuro abundante? A gente vai ter um futuro abundante imaginando futuros. O futuro é plural, pode ter vários futuros. E como que a gente reflete sobre o futuro, gente? A primeira coisa é uma coisa que todo mundo fala, que, na realidade, foi dita pela primeira vez há 50 anos atrás pelo Alvin Stockler, que diz que a gente tinha que desaprender para aprender e reaprender. É bonito falar isso, todo mundo fala agora em desaprender e tal, mas o negócio é o seguinte, tem que prestar atenção nisso, porque é muito difícil desaprender. Desaprender significa a gente se desapegar das nossas velhas certezas e a gente não quer se desapegar das nossas velhas certezas, a gente quer ficar grudadinho nelas. Mas, se a gente consegue desaprender, aí a gente tem que reaprender, o que também é muito difícil. Mas, no século XXI, a gente tem que desaprender e reaprender. A gente tem que interpretar dados. A Regiane falou bastante de dados agora há pouco. Por que a gente tem que aprender a interpretar dados? Porque o combustível do século XXI são os dados. O combustível do século XX era o petróleo, a gasolina. Agora, a gente é movido a dados. Então, se a gente é movido por dados, a gente tem que entender o que são dados, para que eles servem, como que a gente interpreta e como que a gente toma decisões a partir da interpretação de dados. E a gente tem que também aprender a criar, a reinventar. Tanto tem se falado nessas últimas semanas sobre reinvenção, reinventar as pessoas, reinventar os negócios. E criar é também uma coisa que não estava na moda no século XX. Você começava a ser muito inventivo, criar muita coisa. Já tinha logo um chefe para falar assim, menino, só aqui presta atenção no que eu estou falando, me obedece e não tem nada desse negócio de criar. E agora, na realidade, se você está obedecendo todo mundo, você não está criando. Nós precisamos criar, refletir sobre esses futuros. E, a partir daí, a partir de tudo isso que eu falei, a gente realmente ser protagonista e tomar decisões. E muitas decisões a gente já tem visto que tem sido tomada nesses 40 e poucos dias que a gente está aí de quarentena. Uma outra coisa interessante de se notar é que todo mundo sempre quer essa coisa, se a gente pudesse ver o futuro, bola de cristal. E, pela primeira vez na vida, de verdade, a gente consegue ver o futuro. A gente consegue olhar para a China, para a Itália, para a Espanha, e ver o que vai acontecer no Brasil daqui a algumas semanas, daqui a umas três semanas. No entanto, o que acontece? No entanto, a gente não se desapega das nossas velhas certezas e a gente não aprende nada com esse futuro que a gente está vendo e a gente diz o seguinte, ah, mas no Brasil não vai acontecer nada disso, não vai morrer tanta gente, não. Então, veja como é difícil a gente se desapegar das velhas certezas. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que aprender a resolver situações cada vez mais complexas, mais complexas e mais complexas. Porque o século XXI é um século complexo. E o que a gente tem visto quando a gente tenta resolver uma situação complexa? A gente vê que a gente se sente muito burro. Putz, como é que compartilha a tela do Zoom? Como é que faz isso? Como é que eu ensino o meu filho a entrar no Zoom para fazer tarefa? É um monte de coisa que a gente tem que aprender e que a gente já aprendeu em apenas 40 dias. Então, você tem essa coisa que você se sente burro. Se você estiver se sentindo burro, você está no bom caminho, você está no caminho certo. Porque só se sente burro quem está tentando, quem está testando, quem não está parado, quem não está olhando para trás. Então, é isso aí. Se você estiver se sentindo burro, você está no caminho certo. Por quê? Porque a gente vai mudar mais, gente, nesses 100 dias, mais ou menos, é o que a gente está vendo, que a gente vai ficar aí a quarentena de 100 dias. A gente está aprendendo em 100 dias o que a gente ia aprender em 10 anos. A gente está se transformando. Então, isso é muito exaustivo, isso é muito cansativo, isso leva a uma estafa, porque a gente tem que aprender coisas, a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar de criança, tem que continuar sendo executiva. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. Mas é porque a gente está fazendo tipo um supletivo do século XXI. Tudo que a gente tinha que ter aprendido em 20 anos, a gente está aprendendo agora em 100 dias. E aí, eu estava numa dessas lives, porque vocês sabem que a gente está vivendo duas pandemias, a pandemia do Covid e a pandemia das lives. Eu estava numa das lives e um cara me deu esse dado, há duas semanas atrás, que foi feita uma pesquisa com os brasileiros, e 80% deles diziam que eles vão voltar às suas vidas normais assim que terminar o isolamento. É hashtag só que não, né, gente? Porque aquela vidinha que você tinha há 40 dias atrás, ela não existe mais. Mas vamos dizer que você conseguisse voltar, você ia voltar para aquela vida e esquecer tudo que se aprendeu nesses 100 dias, tudo que se aprendeu a um custo tão alto, com tanto sofrimento, com tanto suor, com tanta estafa, você vai jogar tudo isso para o alto, você não vai pegar todo esse conhecimento para você evoluir, para você finalmente entrar no século XXI e fazer a diferença. Então, se você realmente conseguir voltar para a sua vidinha, você não vai estar voltando para fevereiro de 2020, você vai estar voltando para o passado, você vai ficar mais longe do presente e muito mais longe do futuro. mas isso daí é uma coisa para você, você que decide, né, onde você quer ficar. E aí eu queria falar basicamente dessas três coisas hoje, né, de mudanças, né, as mudanças, são essas três coisas em conjunto que fazem o século XXI. As mudanças são mudanças em velocidade exponencial, o que quer dizer isso? São mudanças extremamente rápidas, são mudanças por saltos, o que existia ontem não existe hoje, já é diferente. É um século que tem muitas ameaças de vários níveis e essas duas coisas juntos geram muita coisa desconhecida. Então, vamos ver cada uma delas separadamente. Essas mudanças por salto, essas mudanças extremamente rápidas, elas causam muita insegurança na gente, muito desespero. Tem gente que fica tão desesperada que começa a criar, a se reinventar, tem gente que fica paralisada, que fica catatônico, que entra em depressão. E a outra coisa que essas mudanças rápidas também geram é o caos social e tumultos sociais. Um exemplo aqui seria aquelas cenas horríveis que a gente viu do Equador, com pilhas de corpos sendo empilhados nas ruas. Quer dizer, é uma cena tão... É uma mudança tão drástica que gera tumultos sociais. Se a gente for aqui para o lado das ameaças, aí a gente tem um hall de ameaças. A gente tem a ameaça da automatização e da robotização, que a Regine também falou bastante, que levam ao desemprego. A gente tem as ameaças das bombas biológicas, como é esse novo coronavírus, que também levam ao desemprego. Temos as bombas políticos sociais, como o fake news, que os futuristas tentam mostrar o quanto o fake news é um veneno, o quanto o fake news pode levar à distopia. O que é distopia? É o oposto de um futuro abundante. E as pessoas reagem ao fake news como se fosse uma fofoca digital. Está longe de ser uma fofoca digital. É uma coisa extremamente danosa para o nosso século. Então, temos que prestar bastante atenção também nisso, aprender sobre fake news. E temos as bombas ambientais, que são as bombas advindas da crise climática, como desertificação, furacões, tsunamis. Enfim, tudo isso leva a... Ops, espera só um pouquinho aqui, porque estou com um probleminha. Tudo isso fazem parte das ameaças. E, finalmente, o desconhecido, que, em geral, gera oportunidades, mas também gera oportunistas. E, quando a gente tem essas três coisas... Essas três coisas separadas sempre existiram em todas as fases da vida do homem. Mas essa combinação que nós temos dessas três coisas atuando junto ao mesmo tempo, na realidade, o desconhecido, em vez de gerar mais oportunidades, ele gera mais oportunistas. E aí, a gente tem vários exemplos. Desde esse exemplo que a Regiane trouxe, horrível, o exemplo dos caras desligando os respiradores através de tecnologia, ou vocês viram que o governo, ao mesmo tempo, simultaneamente, literalmente, que o governo anunciava a URL que as pessoas poderiam se inscrever para ganhar os 600 reais, mas já existiam, ao mesmo tempo, URLs fake e aplicativos fake. E, em 24 horas depois do anúncio, 200 mil pessoas já tinham tomado o golpe dos 600 reais. Então, o que a gente tem que ver? O que isso nos ensina? Que a força do mal, eles têm mais visão do que a força do bem. Então, a gente tem que pegar essa visão para realmente criar oportunidades dentro da crise. E, finalmente, uma coisa que, pela primeira vez, o desconhecido traz é que ele pega os privilegiados. Então, em geral, os privilegiados são aqueles caras que têm, são as elites, qualquer uma delas, que têm acesso a mais informação, a informação privilegiada, a informação em primeira mão e, portanto, se protegem. Nesse caso, no século XXI, isso está pegando todo mundo. Quer dizer, a automação e a robotização vão levar ao desemprego pessoas extremamente privilegiadas. A COVID-19 ignorou qualquer privilegiado, foi lá e atacou todo mundo. Então, o que acontece? Quando o desconhecido pega os privilegiados, as pessoas ficam paralisadas sobre novas soluções. E a gente vê aqui o exemplo disso, por exemplo, as universidades. As universidades, assim que elas viram que ia ter o isolamento, em vez de elas pensarem em uma nova solução, em vez de elas pensarem em alguma forma de se conectar com milhões de alunos, elas falaram assim, ah, bom, então o primeiro semestre de 2020 não vai existir, a gente se fala no segundo semestre. E, finalmente, finalmente não, mas falando agora um pouco de transformação digital, a gente precisa aprender com as crianças, principalmente as crianças dessa geração, da geração alfa, que é a geração que tem hoje até 10 anos. Para essa geração, o mundo é um só. Ele é um e offline. Você não liga e desliga, você não entra e sai. Você está ali, você está imerso nesse mundo. E é disso, gente, que se trata a transformação digital. É quando não existe uma barreira. O seu negócio é um só, tanto faz se ele é um, se ele é offline. Para o seu consumidor, ele é uma coisa só. Então, acho que a pandemia está fazendo a gente entender um pouco mais rápido o que é e a importância da transformação digital e também está fazendo a gente aprender sobre a transformação digital. A transformação digital, a gente não é um puxadinho, não é esse negócio que você tem um blog, você tem um site, você tem um negócio. É uma transformação, é um negócio sério, como a Regiane também já falou com a gente. E aí, por que a gente está falando disso? A gente está falando disso porque a gente precisa cada vez mais no mundo complexo de ter uma inteligência coletiva. No século XX, inteligência coletiva tinha a ver com diversidade de pessoas. Você juntava pessoas de credos diferentes, raças diferentes, cores diferentes, idades diferentes para você ter mais insights, para você ter visões diferentes. A inteligência coletiva no século XXI é feita da mesma coisa, de diversidade, de pessoas diversas bombadas por tecnologia. Então, você tem humanidade e tecnologia, é assim que você tem uma inteligência coletiva. E é assim que você pode protagonizar, é que você pode tomar decisões. E eu peguei essa frase aqui que eu achei muito legal, que diz que você não recebe da vida o que você quer, você recebe na vida o que você é. Então, vamos parar aqui para pensar, nós que estamos recolhidos agora, e pensar o que a gente é para a gente poder protagonizar e imaginar futuros. E aí, eu estou chegando no fim, tá, Leila? Dos meus 20, cravados, eu falo que palestrante homem sempre tem uma citação de futebol, e eu não tinha uma citação, então, resolvi pegar essa do treinador Gentil Cardoso, que diz que quem se desloca recebe, recebe a bola, né? E quem pede tem preferência. Eu acho que nesse século XXI a gente tem que se deslocar, não adianta você ficar na sua casa sentado no sofá chorando e fazendo mimimi, você tem que se deslocar para receber. E pedir, gente, pedir ajuda, pedir informação, pedir para o seu vizinho, pedir para o seu filho, pedir para o seu amigo, pedir para o seu concorrente, peça coisas que quem pede tem preferência. E, para finalizar, é uma frase do Gerd Leonard, que diz que não são mais os recursos que limitam as nossas ações, são as nossas decisões que fazem os recursos. E aqui, eu vou dar o exemplo desse projeto que nós estamos hoje, todos aqui, não foi por causa de recurso que a gente fez esse projeto, foi porque a gente decidiu fazer e os recursos apareceram. Muito obrigada. essa frase que você assistiu agora foi realizada no dia 25 de 4 de 2020, no Summit 2030, que o nosso intuito desse evento era arrecadar marmitas para os moradores de situação de rua no estado de São Paulo. Você ainda pode contribuir com algumas marmitas? É só você entrar no Instagram, Summit 2030, oficial, e você vai na Bill e vai ter um link onde você, clicando nesse link, você contribui com marmitas lá na East4U junto com a Rede Rua. Eu conto com você. e você vai na East4U e vai na East4U e vai na East4U